É, o Rio Grande do Sul está passando pela maior tragédia humanitária de sua história, a maior calamidade, uma enchente de grandes proporções, e eu vou tentar aqui nesse vídeo separar a razão da emoção, não sei se você sabe, mas eu sou gaúcho, e para tentar trazer algum ensinamento financeiro dessa história toda. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Luciano Fernandes, e aqui eu ensino inteligência financeira e investimentos, ensino você a cuidar melhor do seu dinheiro, a pensar melhor o seu dinheiro. Esse vídeo realmente é um assunto mais pesado, como eu falei, eu sou gaúcho, eu moro em São Paulo há três anos, mas a minha família está toda no Rio Grande do Sul, meus pais e irmãos e tios, enfim, e não foi fácil, né, passar por tudo isso. E caso, antes que você fale qualquer coisa, eu estou, eu esperei passar a pior fase, também a fase de que mais a mídia estava falando disso, para não parecer oportunismo nem nada, eu só quero trazer algum ensinamento financeiro aqui para você, tá, para tentar, a gente não pode eliminar catástrofes naturais, mas a gente pode talvez se preparar financeiramente para que as consequências não sejam tão graves. Essa é a minha ideia com esse vídeo aqui. Primeiro tem a questão do Rio Grande do Sul, da economia do Rio Grande do Sul, que, não sei se você sabe, mas o maior produtor de arroz, o maior produtor de soja, trigo, leite, né, frango, é um estado muito forte na agropecuária, né, e agora, né, infelizmente vai começar a faltar esses produtos, né, e você vai ver aí o aumento do preço desses produtos. Isso é uma coisa que vai acontecer, vai acabar mostrando aí o poder do nosso estado e o poder da produção agropecuária do estado. Mas o que eu quero trazer aqui são ensinamentos financeiros pessoais. Duas coisas importantes que eu vi acontecer. Eu vi muito, a gente viu que muito o povo ajudou o povo, né, e a gente viu também que pessoas prósperas, pessoas que tinham posses e condições puderam ajudar de várias maneiras. E isso é legal, isso é uma coisa que eu queria trazer para você aqui, duas coisas importantes. A primeira é doação. Eu acho que doação é algo que, eu acho não, eu tenho certeza, né, que engrandece a sua mentalidade. A Bíblia fala disso, de que dar é melhor que receber e que quem mais doa, mais rico fica. E a ciência veio comprovar isso. Porque a ciência comprova aquilo que a Bíblia já escreveu há milhares de anos, que a mentalidade que faz doações é uma mentalidade que acaba se tornando abundante e gerando mais dinheiro depois. Então, quanto mais você doa, mais você ganha. Quanto mais você ganha, mais você doa. E assim por diante. Tanto é que doação é uma porcentagem do orçamento inteligente que eu dou dentro do meu curso. Porque eu entendo que desenvolve uma mentalidade abundante. E também porque eu sou cristão e cumpro aí também as questões de doação, de dízimo e tal. Mas serve para todo mundo. Tá legal? Agora, o outro ponto, e talvez ainda mais aplicável na sua vida agora, é que a gente viu várias histórias de pessoas que perderam tudo, né? E materialmente falando. Aqui, nós temos aqui as perdas humanas. E aqui não se pode falar absolutamente nada. O que se pode falar disso, né? Só tristeza, só pedir a Deus para confortar o coração das famílias. São aí quase 200 mortes, mais centenas de desaparecidos. Então, não há o que falar. Mas materialmente, a gente viu que muitas pessoas perderam tudo. Mas algumas dessas pessoas tinham reserva de emergência. Tinham uma carteira de investimentos. E puderam se reerguer. Estão se reerguendo mais rapidamente. Tem de onde tirar. E inclusive, de ajudar as outras pessoas. Talvez você não esteja no Rio Grande do Sul e tenha uma reserva de emergência. Você pode ajudar. Você pode doar. Espero que você tenha doado. A gente falou bastante sobre isso no Instagram lá. Mas a importância de uma reserva de emergência. É impressionante como eu vejo as pessoas querendo investir. Mas elas não querem perder tempo e dinheiro fazendo a reserva de emergência. Só que você nunca sabe quando algo vai acontecer. Agora foi uma tragédia mesmo. Mas às vezes é simplesmente a sua geladeira que queimou. Às vezes é a rachadura na parede. Às vezes é o pneu do carro. Às vezes é um dinheiro que você precisa disponibilizar rapidamente. E não tem. E aí você tem que tirar dos investimentos. Ou pior ainda, se nem investimentos tem. Você tem que pegar dinheiro emprestado do banco. Então o primeiro investimento que você vai fazer é uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência ela tem que ser numa renda fixa. Não pode ser renda variável. Tem que ser renda fixa. Tem que ter segurança. A proteção do governo, do Banco Central. Quando o Tesouro Selic, por exemplo. Ou a proteção do FGC. Nos CDBs, RDBs e até na poupança. Para você poder ter um valor de rápida retirada e que esteja seguro. Para rápida retirada ele também tem que ter liquidez diária. O que é liquidez diária? Você pode retirar o dinheiro a qualquer momento. Então, renda fixa com segurança e com liquidez é a sua reserva de emergência. O que nós dentro do curso Investidor Completo chamamos carinhosamente de colchão. Porque quando você tem um colchão você não se machuca tanto quando cai. E é esse o recado que eu queria deixar para você. Além do recado da doação que é importante. Você se sensibilizar com as pessoas e doar. Porque isso vai fazer bem para você também. A importância de ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência tem que ser em renda fixa. Tem que ter segurança e tem que ter liquidez. Que tamanho tem que ter essa reserva de emergência? Aí vai depender muito de qual é a sua profissão. Porque a maior emergência que pode acontecer é você perder totalmente a sua renda. É claro, tirando essa tragédia que aconteceu. Estou falando fora dessas catástrofes. Fora dessa situação completamente fora da curva que aconteceu. Então, você perde o emprego, por exemplo. Então, aqueles empregos que você tem menos risco de perder o emprego, de ser demitido. Você pode ter uma reserva de emergência menor. Como, por exemplo, um concurso público. Você pode ter de um a três meses do seu custo fixo mensal. Seu custo mensal da sua família. Um a três meses guardado. Se você tem um bom emprego privado. Que já tem uma segurança do emprego. Mas tem uma chance, claro, de ser demitido. Sempre há no emprego privado. Você pode ter aí de três, quatro, cinco meses dos seus custos mensais da sua família. E se você é um empreendedor ou um autônomo, né? Como eu, um empreendedor que não tem segurança nenhuma de emprego nenhum. Então, eu recomendo que você tenha aí seis meses dos seus custos mensais da família. Ah, Luciano, mas eu vejo educador financeiro XYZ. Ele falou que é bom ter 12 meses. Gente, 12 meses é muito. 12 meses, se você for poupar 10% do seu salário. Pra você juntar 12 salários, por exemplo. Você vai demorar 10 anos. 120 meses. É muito tempo. Então, eu recomendo no máximo aí seis meses. Eu acho que em seis meses qualquer pessoa qualificada. Que eu espero que você seja. E se recoloca no mercado de trabalho. Então, é isso. Eu espero que essa tragédia aí traga também. Além de todos os outros ensinamentos que nos trouxe. Ensinamentos financeiros. Que cada um possa se preparar pra minimizar as consequências. Quando acontecer algo ruim na sua vida. Eu espero que não aconteça. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida. Mas, se acontecer. É importante você ser organizado financeiramente. Ser uma pessoa próspera na conta bancária. E na mentalidade. Também pra ajudar os outros. Tá bom? Agora me conta. Você. Você é do Rio Grande do Sul? Você teve perdas? Me conta aqui embaixo. Você tinha reserva de emergência? Alguém te ajudou? Alguém doou pra você? E você que não é do Rio Grande do Sul? Você doou? Você ajudou? Me conta aqui. Eu sou gaúcho. Eu quero saber. Tá bom? Então é isso. Aprenda a se preparar financeiramente. Para qualquer coisa que possa acontecer na sua vida. Pense nisso. Seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo. E que Deus abençoe a sua família. Tchau.